Beleza meus amigos, vídeo mais rápido aqui, hoje eu vou estar ensinando vocês a como alterar a tecla lateral do seu Samsung Galaxy Lembrando que serve para outros modelos, eu só vou dar de exemplo aqui com o Galaxy A71 O que acontece? Uma coisa chata nesses aparelhos mais novos é que eles já vêm pré-definidos para abrir a Bixby quando você segura aqui Segurei, opa, foi trollado, calma aí, segurei aqui, olha lá, ele vai direto para a Bixby Você pode até bloquear o smartphone, mas caso você queira puxar aquele menu de notificações para você desligar o aparelho, não dá Você tem que vir por aqui, clicar aqui para poder aparecer Então, isso daqui é solucionado de uma maneira bem fácil, vocês vêm aqui nas configurações e procuram aqui por tecla lateral Vocês podem até ir aqui, recursos avançados, mais fácil procurar, procurou, tecla lateral, clica em cima, clica em cima aqui de novo, tecla lateral e está aqui o segredo Aqui tem todas as configurações que você precisa, aqui você também consegue alterar essa tecla para abrir outro aplicativo ou câmera, alguma coisa de sua preferência Caso você queira o menu desligar, clica aqui, daí quando você segura ao invés de abrir a Bixby, vai vir do jeito tradicional Eu prefiro assim, eu não sei porque que vem com o menu da Bixby, mas beleza, dá para a gente configurar assim também, clicar duas vezes para abrir determinada coisa Se você clicar duas vezes agora, está como abrir a Bixby, mas caso eu queira colocar outro aplicativo, outra coisa, clica aqui, abrir o aplicativo, eu configurei para abrir o aplicativo da caixa Mas é só você selecionar aqui o aplicativo que você quer, a Play Store, Google Chrome, YouTube, beleza, selecionei, dá dois toquinhos aqui, já vai abrir o aplicativo da caixa É bem interessante, eu acho legal deixar para abrir a câmera, caso você queira capturar um momento muito rápido, daí é só apertar duas vezes Vocês viram que não tem segredo nenhum, é bem facinho, eu poderia até mostrar outras configurações avançadas aqui envolvendo a tecla lateral, mas eu acho que não vem ao caso Então é isso, o vídeo de hoje foi esse, se eu te ajudei, não esquece de deixar seu like aí no fim Não esquece de se inscrever, se possível comentar, que isso me ajuda demais, beleza? Então é nóis, abraços, até a próxima, valeu e fui!